Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, estamos aqui com o especial do Second Time, especial 200k, style geração milagrosa. Tem uma galera aí, é Fit Gengar Mob, que é a team deles. Tem o PJ, a Caxicruz, chinesinha, a galera do JKZ, enfim. Vamos conferir esse som aqui, 6 minutos de hit pra nós. E mano, eu tô hypado, muito hypado por esse som, por um simples motivo. No rolê que a gente deu, o TK e a galerinha, os caras não paravam de falar que se na minha frente, que se foda. Aí eu, caralho, que isso aí? Mas maluco, o novo som do Second, que se na minha frente, que se foda. Aí eu falei, porra, o som deve estar brabo, hein? Não sei ainda em que momento canta. E que parte? Porque tipo... Ah, tem o JKZ, ah não, mas... Eu não sei quem é que canta essa parte, mas mano, eu fiquei pensando, pô, que se na minha frente, que se foda. É um trocadilho muito bom, mano. É muito da hora, só de imaginar. Tá, a sexta lá, eu esqueci. Esse aí é o Midorima. Sim, mas eles falaram... Sexta de três. Não, ele falou algum trocadilho com sexta, que eu acho que... Ah, é, eles falaram também. Não trocadilho de sexta. É, eu não sei qual que é, mas... A única coisa que eu decorei que ficou na minha cabeça, porque os caras não paravam de falar, era... Que se na minha frente, que se foda. E aí, isso ficou na minha cabeça, eu falei, mano, assim que eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é reagir esse som, mano. Porque eu preciso ouvir. Então... Inclusive, o que eu ia falar, que o Júnior me cortou... Mano, parabéns Second pelos 200k, que venha muitos outros K, que venha milhões... 300, 500, 1 milhão. Porque tu merece, e é isso. Bora ver o som. Vamos que vamos conferir. E já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso, bora. Ó, Beat Mix Master of Arts na Edith. Vamos me debravar. Vamos me debravar. Wow! Wow! Oh! O que é que você está fazendo? Oh! 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 Murasaki! Oh! 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 Eta! Eu tô levando a chave Não é do seu amigo Tá correndo o perigo Pois o talento Vice-Clauso Pio Tá aqui do time Garante a defesa E eu fico a puta Perte com certeza O é que foi de A sobremesa pra Bela Que tenta pela Rava de ave Virando a mesa Toma esse toco Na frente da sexta Curtida a vitória Com o time na sexta Indo pra casa Deitar e chorar Pode ter minha peita Com essa tapada Caraca, muito louco Essa vibe Essa cabeça Essa cabeça A referência A referência O que? 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 Que é Uhu Uhu Pھens gêmeo Adoro Que isso, velho Você já tomou outra cesta Quem está pesada, você que você respeita Nós é bravo, mas nunca abate a cabeça Se você acorda, você não tolta Se você buscar os voares, você já tomou outra cesta Quem está pesada, você que você respeita Nós é bravo, mas nunca abate a cabeça Você não me inventou tipo o quê? Tipo o Fantasminha Eu estou sumido na minha vida Eu estou cortando igual na vaia Acho de arte de ganhar E você não entende nada Acho que ficou frio aqui Arrepiando quase a nada Tipo o Fulminante Atenção na cena Porque quando eu sumi você entra e pânio Superstima se se garante Mas depois não vai chorar Se eu sumido é sua viso por um instante Olha o que você não viu Chanto na guarda, você me sentiu Aqui em Bancada, tu está ficando em cena Quando vê Kurope Pé, 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 pé Quem é tipo fã das minhas Quem cartou tipo o Pokémon vacilou Essa sexta minha Ok Tipo o Pokémon É bom Pé, péssimo Que faz a moda Então sem tempo para a romance Para que eu domine a bola No pura reflexão Então Nos é destaque E vocês estão mais pra aqui Na divisão Oh! Kiss, kiss Eles querem bis, bis Elas querem kiss, kiss Oh! Cato brabo Esse canto bravo. Esse canto bravo, 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 esse canto bravo. Esse canto bravo. Esse canto bravo. Esse canto bravo.